Oi. Oi, Tata. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo jóia, tá me vendo legal? Tô, tá um pouco escuro, mas dá pra ver. É que eu tô aqui na empresa, tô aqui na sala de reunião. É, percebi já. E aí, tudo certo? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Manda beijo pra todo mundo, pra mãe, pro pai, pra Jé, pro vô, pro tio, agradece tudo que eles estão fazendo, que eu tô muito contente aqui. Beijão. Tchau. Bom, muito bem, porque, sobretudo, é minha família, né? E é perfeito. Eu precisava falar com alguém, porque esta semana pra mim foi um pouco difícil, por o tema que eu vi as famílias vindo aqui com os jovens. E claro, e também queria falar com a minha família, e, pois, nada, estou muito contente. Muitas graças por ter me dado a oportunidade de falar com eles, e agora me dá mais força pra seguir, porque, como me dizem minhas irmãs, estão todos me apoiam, estão todos aí por mim, e que vão me apoiar até o final do programa, se ganhando ou não, pois, isso já é depois, é uma coisa, é uma consequência, que é muito bem o que estou fazendo, o meu trabalho, estou demonstrando a pessoa que sou, e que segue assim até o final. E nada, e nada, que estou muito contente, e muitas graças por ter me dado a oportunidade de falar com eles. E nada, que estou muito contente. Obrigado.